O principal delator da Operação Publicano, Luiz Antônio de Souza, optou pelo silêncio ontem durante a audiência da Justiça. A audiência abriu a terceira semana de oitivas relacionadas à Operação Publicano 3. Apenas uma testemunha de defesa foi ouvida, mas a grande expectativa era pelo depoimento do ex-auditor fiscal Luiz Antônio de Souza, acusado de usar empresas de fachada em nome de laranjas para lavagem de dinheiro de propina. Souza, que perdeu o benefício da delação premiada, acusado de chantagear supostos envolvidos, cumpre prisão preventiva na PEL 2 e, mais uma vez, compareceu escoltado pela polícia. Luiz Antônio de Souza preferiu se manter em silêncio, alegando que, como todos os seus bens estão bloqueados, ele não teve condições financeiras para contratar um advogado e que o defensor público, cedido pela Justiça Gratuita, não teria conhecimento suficiente do processo para defendê-lo. O advogado Eduardo Duarte Ferreira, que defendia Luiz Antônio de Souza desde o início das investigações, foi destituído depois de também ser indiciado no caso em maio deste ano. Para a promotoria, o silêncio de Souza não prejudica o andamento do processo. Fica valendo o que ele já disse. Obviamente que, sempre insistindo na Publicano 3, esta questão, como envolve lavagem, envolve documento, então essa versão, ou a versão para os fatos, ela teria menor importância. Mas fica valendo o que ele já disse, sim, em oportunidades anteriores, quando ele foi inquirido. Uma das acusações contra Souza vem da compra de um barracão em Ibiporã, adquirido em sociedade com o ex-delegado da Receita Estadual, José Luiz Favoreto. Os dois teriam pago R$ 1,1 milhão pelo imóvel, mas o registro da negociação foi feito com o valor de R$ 600 mil, caracterizando a lavagem de dinheiro. O imóvel foi bloqueado pela justiça, mas até 2015, rendeu aos acusados cerca de R$ 111 mil, decorrentes de aluguéis. José Luiz Favoreto também esteve presente para assistir à audiência. O advogado dele alegou que o silêncio de Luiz Antônio de Souza pode mudar o que já foi dito por ele. Toda a operação publicano, em todas as suas fases, ela está baseada na palavra do Luiz Antônio. Ele é a principal testemunha, ele é o delator, ele é o superdâneo principal de tudo o que o Ministério Público produziu até agora. Então, esse silêncio dele vai, dentro de um conjunto, enfraquecer a teoria da acusação. Agora, quem vai decidir sobre isso é o juiz. Na semana que vem, outras pessoas prestam depoimento. O mais esperado acontece no dia 19 de outubro, quando será ouvido José Luiz Favoreto, acusado de ser o chefe da organização criminosa. O Ministério Público protocolou, no dia 3, uma nova ação sobre a corrupção na Receita Estadual. Desta vez, foram denunciados 13 auditores, um empresário do setor de bebidas e o assistente dele. Eles devem responder por formação de quadrilha, corrupção ativa e corrupção passiva tributária. Os fatos teriam ocorrido entre 2002 e 2009. De acordo com o Ministério Público, os fiscais que atuavam em dois postos da Polícia Rodoviária Estadual cobravam propina para liberação de cargas.